Bom dia Leste, Norteeste, Minas! Sobe o som! Na hora boa! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! Tchau, silêncio, vai com Deus! É o Balanço Geral chegando na sua telinha. A partir de agora, Jaquitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada tem aqui. Tem entretenimento na medida do possível, na pegada do BG, mas tem assinatura da pioneira. Viva a TV Leste! Vem comigo! Balanço Geral com o Nicomedes Felício. Comigo? E o Edinho? Põe o Edinho falando sobre mim aí, deixa eu ouvir. Com vocês, Nicomedes Felício. Eu com vocês e vocês comigo. Parceria que deu certo, não me abandone! Quinta-feira, 13 de abril de 2023. E o BG já está no ar com imagens. Ah, o vivasso da nossa supercâmara no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro Cidade Nova. Rapaz, e buscaram longe, hein? Pensa num bairro que cresceu rápido, rápido. É, muito aí tem a ver com a economia gerada aí pelo recurso dos brasileiros, que estão fora do nosso país, sabia? Muita gente que mora aí, eu conheço a realidade. Olha só! Lá no fundo já tem outro bairro nascendo também, né, Jarão? Olha a cidade crescendo. Viva, Valadares! Alô, Cidade Nova! Alô, Éder! Felício de Moura! Aí sim, aí comando Cidade Nova, fi! Tamo junto, meu irmão querido! É, o Felipe fica todo feliz aí, né? Hoje é quinta-feira, 13, mas não dá aqueles negócios de que dá na sexta-feira não, né, Jarão? Sexta-feira, 13? Quinta-feira, 13, é normal o negócio? Ah, só quando cai dia de sexta. Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando em perspectiva Vila Bretas e mostrando que o céu está bem aberto. É o sol, né? 33 graus de temperatura. Você que chega, governador Valadares, por qualquer dos quatro acessos da cidade, pegue seu sol, pendure no seu imbornal, porque aqui é um sol para cada um e tem calor humano também. Umidade relativa do ar varia entre 51% e 98%. Vem comigo que tem informação no aí, o balaio tá cheio, ó!